Música Olá, Vivendo do Cerrado! Hoje, aqui no nosso quadro Por Dentro da Política, nós vamos conversar com o vereador de Palma, que está iniciando o terceiro mandato, vereador Lúcio Capelo do PR. Tudo bom, vereador? Bom dia, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, né? Vereador, quero conversar um pouquinho sobre as perspectivas para esse ano aqui na Câmara, né? Os vereadores estão se articulando, tentando formar um bloco independente, né? Para não ser nenhuma oposição à situação. Como é que é essa articulação, vereador? Na realidade, estamos aguardando aí, tem uma série de colegas que estão viajando, mas estamos aguardando o retorno deles para a gente sentar e definir aí os homens no comportamento de um grupo que não coaduna com os atos da gestão, mas que está aqui para contribuir com essa mesma gestão, chamar e fazer com que Palmas melhore. A gente espera aí que, com essa renovação ocorrida, nas alícias passadas, a gente possa construir um quadro de discussão, de debate a favor da nossa cidade, um nível muito maior e melhor do que as gestões anteriores. É, vereador, vocês falam um bloco independente, mas na verdade o senhor é um dos principais opositores do prefeito Palmas, Carlos da Mastra, né? Tem feito aí, fez durante o ano passado, e hoje foi fazendo várias críticas aí à obrigação de se relacionar com a capital. E atualmente o comando da Câmara e a maioria da Câmara está do lado do prefeito. Como é que o senhor pretende atuar dentro desse cenário? Bom, primeiro, eu não sou o grande adversário dele. Na realidade, eu sou defensor da sociedade palmesa. E aquilo que nós entendemos, fazendo os estudos com a assessoria jurídica, com a assessoria técnica, aquilo que nós entendemos de diagnosticantes que não atendem o interesse da sociedade, nós fazemos os questionamentos. Eu desejo sucesso na próxima gestão, nessa atual gestão nova do prefeito Carlos da Mastra. Mas que todas as matérias que sejam enviadas à Câmara venham evadas de legalidade. Aquilo que é ilegal, que é isso, nós vamos fazer o questionamento da mesma forma. O compromisso não é com a gestão, o compromisso é com a cidade de palmas como nós temos. Ok, agora, vereador, o prefeito Carlos da Mastra fez várias críticas direcionadas a você com relação a esse processo de votação de alguns projetos da prefeitura. O executivo afirma que dezenas de projetos precisaram ser votados, o que o senhor, na frente da comissão, teria dado andamento e tal. Mas o que o senhor recebeu essas críticas? O que você tem a ter sobre isso? Com naturalidade. Porque o prefeito, ele, geralmente, ele gostaria que todos lessem na sua cartilha. Eu não leio na cartilha do prefeito, eu leio na cartilha da sociedade e na responsabilidade que eu tenho com esse povo que me deu a condição de estar aqui representando. O projeto de lei tramita normal nas comissões. Hoje ainda não temos comissões formadas, mas na gestão anterior, que eu era presidente da comissão de orçamento, finanças e tributação da Câmara Municipal, do nosso município, nós recebemos uma série de projetos dia 15 de dezembro, dia que encerra o ano legislativo, final do ano legislativo, do último mandato. Quer dizer, ele gastou lá 3, 4, 5, 6 meses para elaborar um projeto de lei. Gostaria que a Câmara votasse no escuro, fazendo vista grossa em 15 dias para atender o interesse dele. Agora nós temos aí um novo quadro. Vamos formar as comissões novamente e vamos debater a comissão. Independente de ser presidente de comissão, ou só membro, aquilo que estiver equivocado é o nome questionado da mesma forma. Isso é a minha função e o cumprimento do meu dever, fiscalizar a aplicação do recurso público. E nós vamos trabalhar a favor da nossa sociedade. Se os projetos deles que estão na casa vão tramitar a partir da formação dos novos blocos, das novas comissões, o que estiver legal, vai ser votado e aprovado. Aquilo que for ilegal, que nós entender que não cabe, nós vamos fazer o questionamento ao senhor prefeito, vamos fazer o questionamento aos colegas, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Federal, onde couber. Onde couber o questionamento de legalidade com os recursos públicos, é minha obrigação como vereador fazer e dar satisfação levar conhecimento à sociedade. Esse é o meu compromisso. Ok, vereador. Uma última pergunta. O que a sociedade de Palmeiras pode esperar esse ano? Tem algum projeto que você poderia adiantar? Um projeto em relação à cidade? Para mudar alguma questão que você acha que tem que mudar a capital? Você poderia adiantar para a gente algum projeto? Olha, eu vejo da seguinte forma. A sociedade não tem o conhecimento, talvez até por culpa nossa mesmo, de não levar a eles. Mas eu quero te dar uma informação. O vereador da capital, o Palmeiras hoje, ele não pode apresentar nenhum projeto de lei que gere despesa ao Poder Executivo. Então, nós, como vereadores, temos dificuldades de fazer uma série de mudanças que a sociedade precisa, que a própria cidade precisa, em função desse limite. E a gente pensa em fazer alteração no regimento interno, na lei orgânica do município, para que o vereador ganhe a condição de poder contribuir muito mais com novos projetos. Mas, infelizmente, as dificuldades são grandes. Nós temos aí, estamos trabalhando em dois projetos sociais. Um que vai tratar da condição do professor de educação física nas academias, que nós precisamos regulamentar essa situação e garantir direito desses profissionais. E um outro, na área social, onde a gente pensa em criar um suporte adicional dentro da assistência social para as crianças carentes do nosso município. A gente já está fazendo esses estudos e, em breve, a gente vai estar apresentando a favor da nossa cidade para contribuir. O futuro do Brasil chama-se criança. Nós não cuidamos das nossas crianças do que esperavam o Brasil lá no futuro. Elas são o futuro do nosso Brasil e nós vamos cuidar delas. E elas são um jeito de viver da melhor forma possível na nossa vida. Ok. Bradão, muito obrigada por ter recebido aqui. Obrigada pela entrevista. E mais informações você confere diariamente no portal gazetanocerrado.com.br A informação que faz a diferença.